Sete torcedores do Corinthians que estavam presos desde o dia vinte de fevereiro na cidade de Oruro, na Bolívia, foram soltos hoje. Quem tem as informações é a repórter Lia Kunzler. Boa noite, Lia. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. A notícia foi confirmada tanto pelo Itamaraty quanto pelo Corinthians. Os sete torcedores seguem agora de Oruro para La Paz, mas ainda não tem previsão de retorno para o Brasil. Eles ficaram cento e seis dias presos. Em uma partida do time paulista pela Copa Libertadores da América, um rojão da torcida organizada do Corinthians estourou acidentalmente e atingiu o jovem boliviano Kevin Espada, que morreu. O Itamaraty informou que desde ontem o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, permaneceu em conversa com o ministro boliviano, para acertar a soltura. A liberação dos sete ocorreu porque não haviam provas do envolvimento deles no incidente. Outros cinco brasileiros permanecem presos porque, segundo a polícia boliviana, foram encontrados vestígios de pólvora nas mãos e rojões nas mochilas deles. Catiuz. Obrigada, Lia. Obrigada, Lia.